Cheiro de cigarro, de animais, de mofo e de carro molhado, além de ácaro no sistema de ar-condicionado. São problemas constantes dentro dos automóveis, tanto pessoais quanto os de uso profissional, como carros de locação, vans e ônibus. Além de ser desagradável, esses problemas podem causar sérios riscos à saúde. São problemas que não são fáceis de solucionar. Normalmente, são apenas amenizados, com o uso de produtos químicos e muito esforço humano no processo manual de limpeza. Porém, esse problema agora é passado. A solução está nessa máquina que utiliza da tecnologia de ozônio para fazer a sanitização de automóveis de qualquer porte e de forma automática. Essa é a máquina geradora de ozônio Vir Purifique, linha automotiva, que é capaz de eliminar micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, ácaro e também os odores desagradáveis impregnados dentro do automóvel. É uma máquina que não usa produto químico e nem precisa de refil. Para usar a máquina é muito simples e o resultado é duradouro e sentido logo após uma aplicação. Retirar os tapetes e todos os objetos que não fazem parte do veículo. Reclinar os bancos traseiros para permitir a circulação do gás ozônio no porta-malas. Colocar o equipamento entre os bancos dianteiros. Ligar o veículo. Fechar todos os vidros. Abrir todos os difusores de ar. Ligar o ar-condicionado em 20 graus e colocar a velocidade do ar no máximo com a opção de circulação interna para utilizar apenas o ar interior do veículo. Se não tiver ar-condicionado, não tem problema. Basta ligar a ventilação no modo de recirculação interna do ar. Ajuste o tempo de aplicação e ligue a máquina. Em seguida, saia do veículo. Agora você pode atender outro cliente, efetuar outra tarefa, porque a máquina trabalha sozinha. E após o tempo de aplicação, ela se desliga automaticamente. Para retirar a máquina e entrar novamente no veículo, abra todas as portas e mantenha o carro com o ar-condicionado ligado por pelo menos 5 minutos para permitir que o ozônio residual possa sair de dentro do veículo. Hoje a Vier é líder nacional com a tecnologia de ozônio no setor automotivo. Nós apresentamos ao mercado uma máquina com tecnologia 100% nacional, fabricação brasileira, um ano de garantia e assistência técnica. Como se pode ver, é uma máquina compacta, portátil e de uso muito simples. Ela é bivolt 110-220, tem desligamento automático após o uso e produção de ozônio de 10 gramas por hora. A Vier é líder nacional com a tecnologia de ozônio de 10 gramas.